Salve rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo para o canal e dessa vez, manos, estamos aqui na nova atualização do E-Football 2023 e assim como a gente fez o rumo ao estralato de goleiro, vamos testar agora o rumo ao estralato de jogador de linha e vamos jogar o Mundial de Clubes com Flamengo em busca do B-Mundial. Esqueminha de sempre, né? Está curtindo os vídeos aqui do canal, seja de experimentos aleatórios ou da série do Corinthians, favorita aí com seu like, mano, ajuda demais e se inscreve no canal caso você seja novo. Gráficos no talo, usando toda a capacidade máxima do E-Football até o momento e deu para ver que realmente, né, mano, tem uma melhora aí tanto desde o E-Football 2022 até essa nova atualização aí do 2023, completasso, daqui a pouco chegando na 3.0. Aí já tem bola rolando, a gente vai para cima do América Semifinais, rapaziada. Vamos ver como está a movimentação, de início parece que está bem mais fluida, né, do que das outras versões. E já tem o Gabi pedindo, a gente vai controlar ele o jogo inteiro. Gabigol tentou achar espaço, ficou difícil, rolou para o meio da área, sobrou a batida na trave. Caraca, mano, vibrou o joystick aqui no talo. A gente está jogando mais pela esquerda, assim como vinha jogando com o time do Dorival, do Vitor Pereira, eu não sei. Mas aqui aparece o Gabigol, agora centralizado. A gente segurou a barra aí demais, né, mano? Normalmente no PES 2021, esse tanto, essa quantidade de barra, a bola ia na gaveta. Mas aqui no E-Football, ela sobe um pouco mais. O time está sofrendo o ataque, ó, o América chega bem ali, bola nas mãos do Santos. Vamos pedir rápido, o Santos bate ali no Everton Ribeiro. Está o Pedro centralizado, a gente mais pela esquerda. Vamos pedir essa bola. Ah, mano, está de sacanagem, né, velho? Nem para mim, nem para o Pedro. Opa, Rascaeta desarma. E já toca, olha o Pedroca. Isso, Pedro! Vamos, Rasca! Vamos, Gabi! Vai para cima deles, dá aquela enfeitadinha. O drible não vem. Os caras vão cair na nossa. Toque para o Pedro! Ô, Tchoa! Ele catou muito na Copa. Está catando aqui. Lembrando sempre, né, que a gente está jogando, mano. É simulando rumo ao estralato. Uma vez que a Konami ainda não lançou. Com dois anos de jogo, eles não lançaram modos offline. Mas a gente tem os nossos recursos aqui. Está ligado, né? Olha só a entrada, velho. Realmente sinistra. Muito bem feita a Konami nesse quesito. Está de parabéns. Eles estão evoluindo bastante no extracampo e nos gráficos também, né? Para você ver. Aquele início horroroso em 2021, 2022. Agora está muito maneiro. Segue 0x0 por enquanto a disputa de pênaltis. A gente não ativou a prorrogação. O América vem. Cara, vai tocar para quem? Vamos lá, marca, marca, aperta. Vai, mano, na boa. Gabi gol. Pegou e já vamos para a finta. Isso, tranquilo. Abre o jogo. Aí, mano. Olha o lançamento para o Pedro. Quase deu bom. Pedro pressiona. Gabi chega junto. Flamengo apertando o time mexicano. Vai, vai, vai. Boa, Gabi. Pegou, foi empurrado. Ah, velho. Ele não dá qualquer falta, hein? É juiz europeu, com certeza. Domina, Gabi. Recebe essa. Vamos para cima. Não tem como. São dois marcando ali. Ele tenta o passe. Boa. Não perde. O importante é isso. Não dá contra-attack para o América. Aí, a inversão lá no Everton Ribeiro. Ah, vamos puxar para o meio, mano. Ficar só ali na esquerda fica difícil. Aí, o Gabi. Chamou de tabela. Passei, Everton. Boa, Everton. O Gabi olha para a área. Caprichou. Bola para o Pedro. Grande chance a gente teve. E agora sim, rapaziada. Está acontecendo o que a gente queria. BH na esquerda. Gabi vem para ser centroavante. Uma vez que o Pedro saiu. A gente ainda tem um pouquinho de fôlego. Mas não sei se vai aguentar, mano. Faltam 10 minutos. Gabi pressionando ali. O BH deixou passar. Deixou o corredor ali. A Rascaeta ajudou e tal. Mas a gente deu mole, né? Dava para ter pego essa bola. 40 minutos. Olha onde o Gabigol vem buscar esse jogo, irmão. Vamos lá de três dedos. Que bola, hein? Maneiro ali o efeito dos três dedos. A trivela. Bola adiantada para o Gabi. Vamos para o fight. Vamos para o fight, Gabi. Chega para lá que eu vou para cá. Acha espaço nessa área. Caprichou para o BH. Bruno Henrique. Seguinte, a gente não ativou a prorrogação. Então é direto, né? Nos pênaltis e para ficar maneiro, vamos comandar o time inteiro. Tanto os batedores quanto o goleiro. E começando aí com o Bruno Henrique. Eu não escolhi os batedores. É a Konami que botou ali aleatoriamente. Ou pelo menos, o que eles acham que é melhor. Vamos lá. O Tioa está ligado. Capricha essa BH. Foi para a bola para bater com a direita. Ele voltando de lesão. Ai, mano. Para fora, velho. O Tioa também voou nela. Cara, é contigo, Santos. Goleirão Santos. O Martim olhou no canto esquerdo, hein? No esquerdo. No esquerdo. A gente foi no esquerdo do goleiro. Mas bola lá na gaveta. Vamos bater agora com o Everton Ribeiro. Aí o Everton. Cara, capricha. Olha bem Everton. Olha bem Everton. Cobrança de segurança, irmão. Um a um. Só que a gente perdeu o primeiro. E temos que pegar isso com o Santos. Olha o jogador Rodrigues. Olhou no meio. Ele vai bater no meio. Ele vai mandar no meio. Eu falei, velho. Ele olhou no meio, mano. Não quis nem saber. A gente pega. Agora o melhor batedor em questão, pelo menos, sempre é o Gabi. Mas será que ele bate bem? Vamos lá, Gabi. Vamos lá. Igual na vida real, irmão. Desloca o goleiro para um lado. Manda para o outro. A gente está na frente. Se pegar, a gente garante a frente. É o Aquino. Vai bater no outro canto. Aquino. Pegamos. E ela toca ainda na trave depois do Santos espalmar. Vantagem para a gente, hein. Arrasca a Eta. Vai, o Arrasca. Capricha, Arrasca. Não pode perder. Arrasca a Eta. Arrasca a Eta. Ai, cara. Aquela cavadinha aqui. Quando funciona, é linda. Quando não funciona, mata o nosso time. Jonathan Santos é brasileiro. O Santos pegou. E se fizer a quebra, mano. Está na responsa do Thiago. É o Thiago, hein. É o Thiago Maia. Está na responsa dele. Último pênalti do jogo. Se fizer, acaba. Vai, Thiago Maia. Vai, Thiago Maia. Capricha. O Tioa está ligado ali. Thiago Maia. Ah, cavadinha no travessão. Ah, cavadinha no travessão, velho. Ai, mano. Eu não acredito que eu vou perder esses pênaltis por burrice, cara. Cavadinha, você ou o goleiro pega ou você acerta. Não tem como acertar o travessão como a gente fez agora. Vamos lá. Vamos, Santos. Olha o que eu fiz, cara. Vamos para as alternadas de mata-mata para ter emoção nesse vídeo. Quem vai é o João. João Gomes. Caraca. É volante. Ele não é bom para chute. Mas... Perdeu. Perdeu, João. Se fizer, acaba o América. Ah, não acredito, mano. Na moral, velho. Não acredito. Aí o Sanches vai bater no meio. No meião. No meião. No meião. Bateu lá no campo. É isso aí, então, mano. Bora fazer essa final contra o Barcelona e não contra o Real Madrid, como vai ser na vida real. Então, provavelmente, se o Flamengo chegar na final e o Real também, né? Mas tem bola chegando. Eita. Vai pedindo, Gabi. A gente tem que fazer um gol nesse rumo ao estralato para ver como está, né? O nosso rumo ao estralato simulando e controlando aqui apenas um jogador. É, Lewandowski. Tomamos sacode aos 15 minutos. O Barcelona sai na frente. Olha só a jogada. Começou pela esquerda ali do ataque deles. À direita da nossa defesa. Cruzamento no primeiro pau. O Leva chega antes do Rodrigo Caio. Tem marcação aqui. Vamos puxar para o meio para tentar uma tabela com o Pedro. Recebeu. O Everton está pedindo. Bolão do Gabi. Olha o Everton Ribeiro. Boa jogada no nosso time. Ele bateu chapado. Mas passa do lado do Ter Stegen. Inteligência está bugando nesse passe às vezes, né? Vamos ver agora. Com o Gabi. Vai, mano. Controla. Piquet marcando. Vamos tentar trazer essa para o meio. Gabi, 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 Gabi. E solta a bomba em cima. Volta de novo. Tamo junto. Piquet já se aposentou, né? Mas está aqui no Barça. Vamos para dentro. Acha espaço. Vai. Tenta mais um pouco. Tenta mais uma. Eles não marcam. A gente finaliza de qualquer jeito. Bate na defesa. Bora mandar ela lá na bagunça então, hein? Segunda trave agora. Na pressão do Gabi. Bola vem sobrando. A gente está sozinho aqui, ó. É o último lance. Corre para a área. Gabi pede no primeiro pau. Pediu. Recebeu o Ter Stegen. Pede. Pede. Vai. Um, dois. Um, dois. Chamou. Tocou. Pedroca. Devolução. Ih, passei sozinho. Recebeu o Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. E gol! Balança, mano. Balança, irmão. Empatamos o jogo. E eu tentei fazer a comemoração, mas acabou pulando o jogo, né? A comemoração. Pulou direto para o gol. Pegou a nossa. Só vamos. Gabi gol. Tocou ela para o Pedro. O Pedro finaliza. Grande defesa. A sobra ainda. Era com a gente. Não era mais. Flamengo doidinho para virar esse Mundial, hein, mano? E contra o Barcelona. Vai. Colou para o Gabi. Ah! Não acredito que ele travou o nosso chute. Rapaziada, agora sendo sincero. Eu estou curtindo demais, mano. Quando eles lançarem de forma oficial aí o Rumo Estralato. E a gente não precisar ficar aqui só controlando o jogador. E jogar realmente o modo existente. Mano, vai estar sinistro. A movimentação está muito mais fluida. Aí pediu essa, Gabi recebeu, cruzou para a área. Sobrou, guardou. Arrascaeta. É gol do Flamengo. Olha a torcida vibrando. A gente vira o jogo. Santos comemora. Arrascaeta. Ele é demais. Vamos ver como foi a jogada. Bola lançada para o Pedro. Ele a parou para a gente. Tentamos um chute. Bola sobrou. O Arrasca nem pensou, mano. Já mandou de primeira. E se a final fosse contra o Barcelona, a gente levaria, né, mano? Simplesmente a gente ganharia. Mas, véi, não vai ser isso. Vai ser se for. Será contra o Real Madrid. E eu quero ver o Flamengo sendo campeão. Porque eu sou flamenguista. Mas comenta aí o que vocês acharam, mano. Eu estou curtindo bastante. A jogabilidade melhorou muito. Agora só falta, Konami, criar vergonha na cara. E colocar o modo rumo a estralato no eFootball 2023. Vamos aguardar. Porque aqui a gente só simula, né? A gente só consegue controlar o jogador. Mas em amistosos, onde a gente finge ser um campeonato. Mas, cara, eu quero rumo a estralato. Tamo junto sempre. E até a próxima, rapaziada. Tá.